Até hoje estão-me a perguntar se o nome era Gabriela ou Mariana Falei à toa as duas existem ou fiz o bailarina só por fama Vou-te contar uma coisa, é que eu nunca cantei pela fama E até flitas já bateram palas e disseram que curtiram do carripeiro Sem tempo pra bichas, nem pra flics que treba-te e pala Olha nunca a brincadeira deu, a Gabriela já nem fala E a Mariana também me deu bloco, foda-se até curtir a deixar bala Mas já foda tudo o que vai voltar e já volta pra arrebentar a sala Bola duro, moluca, meu bicho, olhos dela em cima, bro, a quimi Com fadiga, cicada na rep, a milha criada na milha de crime Life de gret, unha broeca filme, pequena dan toque, cremoca, tudime Podimouca, mamica, se achona, já mancha e pabuzca, respire Moronado na tempo real, imparável ali em pequena Barça Não podia se seguir moda de mídia, a mafia, bro, é minha antifarsa Boca curtinho, fica na caça, cadê hoje, quem está na luta? Olhezinho, por favor, tu muda, na mana mina, chifrita da bruta Subi na vida, mas nunca cachupa, creva a terra, chita, come e cachupa Mama de fundo, coração, desculpa, boca criança, patente, ninguém conduta Caga na escola, ilude, curua, tropa as minhas manas, era só outra folha Se estava treta, se estava enhalada, uma cincatinha, dezinha era pra folha A sol, um baby, na colo, fozzi mâne, chifrita da bruta Bailarina, data nu dois, mas as ruas, já pede eu treci Nada muda, suce, ca zona, stamina, durati vite Porque cu desing, ufalei, não faci, ele faci, tu é que não vei A sol, um baby, na colo, fozzi mâne, chifrita da bruta Bailarina, data nu dois, mas as ruas, já pede eu treci Nada muda, suce, ca zona, stamina, durati vite Porque cu desing, ufalei, não faci, ele faci, tu é que não vei Mas agora vem do coração, pai nosso, perdoa, Mariana, desculpa Sempre achei que ela era assanhada, mas longe de mim, pensa que era uma Por isso, quem caga na love, pa foca, na rap e na street, ela quinta lucra Que a fruteria me apanha na bloc, lá também no tênis, she's de punta Mix a demonstras, a beat like Abra, cabo tenta bem pisar em as prada Pra moço pisar a pata, papá, se que a misare na meio barraca Mada foca é me de ou bocala, analisa depois bo compara Fax em a mano, nos nuca igual, a missin job e catar barlata Hoje eu recebi uma DM, dezinha era Gabriel ou Mariana Tanto pergunta, ta fica, ta pensa, será que de amor, que algum disse as dama? Ali criado na meio de drama, o que se escuta este é fuzzy bucama Bate em a mano, nunca tem nem por nome, habituado fuga de toca rifana Olha pitinhas e na nega cria, mas tu destas x e lá quem que me nasce? Fala na Diana pra trazer Vanessa, dois mais um é três no fuzzy menage Então caga se ele é de Porto, de Algarve ou se ele é de Marche Autostrada, paga portagem, papo é zero, tiga a camba faz É solo um baby na colo, fuzzy money é que ele quem crê Bailarina ainda tá no dois, mas as ruas já pedem o três Nada muda, suti é casona, se tá minado da TVT Porque é que o desenho fala e não faz, ele faz, tu é que não vejo Então�oga hoje uiste aqui, aí Paições です E aí E aí E aí E aí Amém.